Nesse vídeo eu vou falar sobre o medicamento nitazoxanida. Sabe aquele paciente que chega na farmácia questionando tudo sobre o medicamento, querendo tirar todas as dúvidas possíveis? Então depois desse vídeo, você vai ter todas as informações mais relevantes na ponta da língua. E não importa se você é um farmacêutico recém-formado, se você é estudante ou se você até mesmo tem um tempo aí no balcão. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Eu sou a Daiane Silva, sou especialista em atendimento farmacêutico e estou aqui para contribuir com você. Nitazoxanida é o princípio ativo do medicamento vendido com o nome comercial de Anitta. Ele é um antiparasitário e nós encontramos ele em duas formas farmacêuticas, o pó para suspensão e em comprimidos. Lembrando que o pó para suspensão existe duas apresentações, o de 45ml e o de 100ml. Então pega a dica da Daiane. Quando você for dispensar esse medicamento, sempre verifica o peso do paciente. Por quê, Daiane? Porque se você dispensar o de 100ml, pode ser que sobre medicamento. Ou o contrário, se você dispensar o de 45ml, pode ser que falte medicamento. Então sempre verifique isso. E referente às reações adversas mais comuns que o nitazoxanida apresenta são dores de cabeça, náusea, vômitos, dores abdominal e diarreia. Referente à interação medicamento-medicamento, não existe muitos efeitos significativos. Mas alguns estudos aí mostram que deve ter cautela utilizar nitazoxanida com, por exemplo, anticonvulsivante fenitoína e também com anticoagulante varfarina. Mas se tratando da interação medicamento e alimento, existe uma informação muito relevante. Que farma, você não pode deixar de passar essa informação para o seu paciente. Porque vai fazer total diferença na terapia. Então preste atenção e anota essa dica da Daiane. Olha só, precisa ser utilizado, Anitta, sempre como alimento. Mas por quê, Daiane? Porque vai aumentar a absorção desse medicamento, certo? E referente à forma de utilização, geralmente aí é de 500 miligramas de 12 em 12 horas para um adulto durante 3 dias. E já para uma criança vai depender do peso dele. De 7,5 miligramas por quilo de peso, também de 12 em 12 horas, durante 3 dias. Lembrando que esse medicamento é tarjado, é sob prescrição médica. E se você gostou desse vídeo, me dá um like para eu saber se eu gerei valor para você. E não se esqueça de se inscrever no canal. Eu me sinto honrada quando eu recebo gente nova por aqui. Ah, e clica no sininho, porque só dessa forma você vai receber todos os meus conteúdos. E corre lá para o Instagram agora mesmo para a gente se conectar lá.